A vinda da presidenta Dilma reforça os nossos argumentos, ela vai ter condições de olhar nos olhos dos senadores, cobrar inclusive a postura do Congresso Nacional, que muitas vezes faltou com ela, em não aprovar matérias com a devida urgência que precisava para melhorar as questões da economia, também as pautas bombas que nós tivemos aqui, ou seja, nós tivemos uma conspiração política também contra o governo da presidenta Dilma. É por isso que ela teve tantas dificuldades em governar e penso que ela vem para cá de uma maneira muito altiva, muito firme, contando essa história e cobrando dos seus algozes coerência, porque vamos ser francos aqui, quem é que tem moral para julgar a presidenta Dilma aqui dentro do Congresso Nacional? Nós tivemos pelo menos uns seis senadores que ao votarem pela admissibilidade do processo e também na pronúncia, disseram que estavam votando apenas para continuar o processo, não estavam se manifestando em relação ao mérito do processo e que eles iam se resguardar para se manifestar no mérito quando do julgamento final. E eu acredito que durante todo esse processo nós enfraquecemos muitos argumentos dos denunciantes de que a presidenta cometeu crime. As pedaladas, que era a principal acusação, foram descaracterizadas pelo Ministério Público Federal, mandou arquivar, disse que não caracterizam crime. Os decretos, nós não podemos esquecer, nós começamos com seis decretos, terminamos com três. Se nós tivéssemos mais duas semanas na comissão do impeachment, desmontaríamos esses três também, não tem base. Então, eu acho que são argumentos muito frágeis e tenho certeza que esses senadores têm condições de se posicionar de forma diferente.